Salmo 26 Epígrafe Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios Lava as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos Em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de suborno Mas eu ando na minha sinceridade Livra-me e tem piedade de mim O meu pé está posto em caminho plano Nas congregações louvarei ao Senhor Amém Graças a Deus